Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. Ajeita rapaz! Ajeita a bolada! Interessante, quando está fazendo frio o ventilador se desliga, é automático? É! Tem um pedaço de palinho do currado! Acaba chutar do jeito que tu anda de chinela hein! É, mas não é mesmo! Desse jeitinho! Vou fazer aqui a sopa da rata! Sim rapaz! Chiquinho está copiando tu também! Tá! Mas sou chiquinho hein! Até isso rapaz! Tá metido ali que nem eu! Eu cheguei lá vi a vaga com muito sopa! Que lá não chama resíduo nitórdio não! Lá chama pasta sabe? Pasta é! Aí cheguei lá a vaga chupando a água! Mas o lorota doi aí! Até nas mentiras! Eu admirei aquele senhor! Um cara reque! Né? Muita gente nunca perdeu a cultura de lutar com gado! É não! Teve uma pessoa daquela já aposentada! E trabalha! Ele não parece não! Mas o Váquele Pilelio lá! Que a gente chama Váquele Pilelio! Diz que Chiquinho está com 82 anos! Não sei não sabe! Brinca tanto que acaba não sabe né! Verdade! Mas será que está mesmo? Não! Eu acho que ele deve ter uns 75 anos! Não vamos né! Mas Pai pelo jeito dele tem mais não! Tem nada! Ele é um cabanouro danado! Só tem um cabelo meio branco! Eu boto! Tem 88 anos mais ou menos! É! Porque ele estava sentado! Sentado dá uma demonstração! Que é mais velho né! É mais um cabanouro! Mas é um cabanouro! Ele não chama o gado dele pelo nome não! Vem por natureza! Não! Não é assim! Ele vê um bezerro dele aí! Você não viu dois e quinhentos por aí não? Ah sim! Ele é para vender! Ele é ligeirinho! Seu carneiro dele! Ele disse! Não viste duzentos reais não! Ele disse! Não viste duzentos não! Eu disse que não era duzentos! Esse é o carneiro! Não é engraçado! Não é ele? É! Ele é engraçado demais! Tendo perto dele tu morre de rir! É de duzentos não é ele? Ele é de pedra lavada! É de pedra lavada! É de pedra lavada! Espírito! Tem que velho! E seu? O vaqueiro! Como é seu? O vaqueiro é... O Edson! Mas o vaqueiro é um... Só senta para mim! Ou um passe-passe! José Vicente! Sinta para o outro! De cubatinho! Cubatinho! Ele está com chicogonha! Ave Maria! Pronto! Acabou essa vaqueira! Foi ele não estando no meio! Já era né? Na fé é muito pouco! O cara bota fé! A boneca disse que só bota fé quando ele está no meio! Foi! A rainha do gabiço! Experiência né? Assim porque... Não demerecendo os outros! Porque na seleção brasileira é Neymar! Tudo no mundo é Neymar! E os outros cadê? Não corre para mim não né? Mesmo assim é ele! Mas ele é o treinador! Ele que ensina aqueles cabos! É verdade! Ele disse a mim que aqueles cabos só sabem amarrar um boi! Porque ele ensinou! E o que é disso? Não tem Matusalém né? É! Esse quem ensinou ele a laçar foi ele! José Vicente disse! Um caba laçado raiou lá? É! Cabo laçou um rango por debaixo do rio! Como vai? Tem delas que eu estava perdendo rapazes! Filma já é! Tem outro lá um grandão que é bravo! Que é só a mulecha do rio! Você é um tal de Fuquinha! Um que se encaixa no arame! Não sei se já saiu esse vídeo! Pronto! José Vicente disse! Essa brabeza dele todinha aí! Sou eu que ensinei ele ser valente! José Vicente! Aí quando eu digo que eles não pegam nada aí! Vai pega! Toda vez nunca fui para não pegar viu! Mas na hora que não pega nada! José Vicente disse! Eles não estão pegando nada não! Porque não aprendem o que o carro ensina! José Vicente! Agora é doente hein! Acabou a equipe! Acabou! Eu disse! Eu disse! Tu ensina eles a pegar! Ensina! Tu ensina eles assim! Ensina! E aqueles dois que soltou os bois! Feito que ensinou as fortes! Aí não! Você se lembra de Júnior Peixoto? Júnior Peixoto! No Mato Grosso! Tocantinho né! Um abraço para ele! Que era mais o que falar! Quando ele chegar aí! Fala aí meu! Pelo amor de Deus! Estou falando! É! E vai um abraço! Meu amigo Dinho! E eu meu amigo! É isso aí! Que Deus te proteja! Você pode falar mais! Pode lembrar aí! Dinho! Tem aquela mulher ali! Que a gente chamou na semana de vídeo! Uma ajuda para ela! Já está aí em casa o menino! Sim! Conseguiu! Está se recuperando! É! Aquele rapaz de socorro! É! Um abraço para ele! Socorro! E... Jorge e Jair! É! Jorge e Jair! Aí! Um rapaz ensinou um remédio! Nesse bicho está dando conselho! Sabe! Aquele bichão! Portão! Falou! Morde! Sobre! Está bem mansinho! Rapaz! Essa noite nós conversamos! Aquele cava que se passou de autoridade! Sim! Aquele cava gostou! O baiano! É! É! Aquele cava! Pelo amor de Deus! Ele não deixa o cava dormir não! Oxe! E é! Oxe! Eu descobri quem ele é rapaz! Dizem que é um paragida que tem... Um paragida mesmo! Ele não soa do celular não! Tu viu na... Ele nem deixou... É uma mão forte! Medom! É! Veterinário né! Parece! É! Conversa dele! Esse novo remédio! Não! Ele entende que ele mexe no grado! Agora mente que não é desgraça! Ele foi fazer uma cirurgia de uma porra de um arraque! E acho que... Pegou o efecção médio! Não! Isso aí! Ele pode fazer! Mas veterinário ele não é não! É não? Ah! Porque ele se passou como autoridade para tu! Não foi? Foi! Verdade! Ele pediu o que a tu? Ele disse assim! Rapaz! Diga verdade uma vez na vida! Não! Ele não falou nada não! Eu tenho medo dele! Que é um perno! Poxa! Aquele dali eu boto no chão e eu amarro ele com os pés para frente e para trás! É! O nome dele meu parceiro! É Clécio rapaz! É! Aí ele ensinou o remédio! Mente de salmoleches! Algo de caruá! Peça conselho de... É! Ele disse essa noite! Na casa dele! Os copos da casa da mãe dele lá! Com respeito a mãe dele né! Que a mãe dele é gente boa demais! É! Eu não conheço mas deve ser! É! É! Toda mãe é boa né Lota! Difícil eu não sei! Mas diz que os copos... Ele disse sem querer! Eu sou acostumado a curar bicho! Eu sou acostumado a curar bicho! De toda a qualidade! De ponta de vaca! Tudo! Eu nasci montado num cavalo! Ele dizendo né! E os copos lá de casa todinho eram chucai! Olha aí! Por isso! Conversa demais! Ah! Dizem que chucai que não caiu badala! Naquela tempo era difícil né! Aí botaram chucai! Lorota fica contando mentira de tudo! Lorota fica contando mentira de chucai! Mas eu aqui eu recebi água neles! Tá explicado! Aí deu pressão e tu foi? Foi! Disse rapaz! Você curte tirar essas coisas daí! O lixo! Diga verdade! Curte tirar essas coisas! Esses lixos velhos daí! Que tô vendo na hora você... Ele disse! Tira o vadinha! Diga a lorota! Que eu sou dessa escalação e tiro o lixo! Todo conversando! Aí eu fui e disse! Meu amigo! Isso era assim! Eu nunca vi na vida prender um pobre porque tem lixo! 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 Eu filmei lá! A lenda natureza! Tu conheceu uma Roma ali não foi? Foi! Aí ele mandando de tu! Vai essa hora que ele tá essa hora a noite todinha limpando lixo lá! Lixo! Porque tu... Ele mandou um áudio pra tu! Tu não respondeu logo não não foi? Não não! Aí se ficou com medo fosse limpar o lixo de noite! Tá vendo como ele é? Ele não dá nem! Tá sério! Eu tinha medo da mútima! Carreguei o carro e levei lá pro... De noite? Passei ontem com o aracatinho lá! Ah! Ele vai vim aí qualquer dia! É! Ei! Dona... Dona Graça! Dona Graça no açude em São Vicente! Né! É uma pessoa que admira nós! Então... Como você fala aí? Né! Desse pessoal assim! Dona Coca! Que me cobre meu nosso! Dona Coca! Dona Coca! Um abraço pra senhora e família! Um desiste com você que faz! Um abraço pra você! Um abraço pra você! Zeca! Teado! Seu João! E a sua mãe que Deus pôr ter! E a sua irmã também! Que tem irmã né! Tem ele lá! Tadeu tem irmão! Tadeu Maranhão! Tem! Tem! Mas nunca vi Tadeu Maranhão! E tem um que... É quantos filhos? É quatro! É bem uns quatro homens né! Eu não sei não! Isso! É muito! É porque ele disse! Se eu não desse um água pra ele! Era problema! É! Aí a gente tem medo! Deve desporra assim né Dinho! É! É! O povo fã demais! É perigoso! Pegar o cabo! Amarrar num canto! Poxa! Tadeu! 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 Gente boa demais! Ali é tudo gente boa mesmo! Sim! Você... Você nunca viu um... Você nunca viu uma confusão daquele povo? Não! Eles não procuram não! Gente boa demais! São José da Mata ali amoroso! Amoroso! Tudo vem comigo eles! Rapaz! Você... Fale meu que é tudo! Mas fale de bem! Não fale demais não! Tô falando de bem meu amigo amoroso! Um abraço pra vocês família! Viu Major! São José da Mata! Julián! Carla! Meu amigo Alex! É na... Tô na batalha Major! Ó Renan! Do sábado da Rainha do Gado! Tá... Tá... Tá sofrido viu! Acho que eu vou dar o sábado pra lá! Viu! Viu! Você viu um dia que eu disse! Que você disse! Eu vou... Eu vou chegando aí! Aquela ficou ali fazendo café! Ficando lá na beira! Do sábado de alegria! Eu não quero ir! Vem! Graças a Deus! Foi! Era! Aí descuidou! Botou o pacote de açúcar! Todo indo no café! Eita! Aí o raposão foi tomar... Aí... Se move! Ixi Maria! Tá doce demais! Lá teve a cabeça pra gente pra trás! E tirou! Faz um cigarro! Ainda tem... O papel do cigarro apegado no bicho! Moda o café! Será que tava doce? O bicho! É doce demais! É muito doce! Ela bota doce e colher né? É! Daí pra lá! Ei! Eu conversando com Dona Joana... Aí... Como foi que ela disse rapaz? Senhora... Tu não botou esse chapéu na cabeça um dia? É na hora que tua mulher ficou 15 dias sem beijar na tua cabeça com a caatinga? É! A senhora mandava afastada de longe! Vai passando por lá! Você é mesmo que vê aquele chapéu velho! Que tá... Enfadado na... Em cima da... Da seita lá! Aí não tem tempo de Dona Joana botar esse chapéu na cabeça! Ela não botou não! Botou? Botou não! Ela... Botou não! Ela chegou bem pertinho mas refugou! Ué! Ela diz... A minha filha demorou 15 dias pra beijar na orota com a caatinga! Ô! Ô! Aquele... Aquela torta dela tá velho! Foi desse chapéu! Eu não duvido! Que ela chegou... Então deixa ele lá aí mesmo né? Eu tô desconfiado que eu tô meio manco! Eu não acho que esse chapéu que tá fazendo é afeta na... O raposão... Ó gente! O raposão... Ainda é um cara dedicado a... A cultura... Limpar a palma! Viu Dinho? Ele descobriu a palma aí Dinho! Repara! Eita! Agora aí é um homem de verdade! Vai chamar o raposão pra fazer um... Pra contar aí como é que ele se dedica né Ninho? É! Que isso aí não é pra todo mundo não! Tem um espinho cessado! Sim! É porque ele tá dormindo que... Ele... Ele já tem 84 anos né Lorota? É 84 anos... A gente dormiu um pouquinho que é muito cedo né? É! Aí rapaz... Aí Luca disse... Manda um abraço pra nós lá... E a família... Pronto! Pode mandar aí! Luca! Um abraço pra você e Roberto... E socorro... E a família tudo! Porque se a gente for dizer... A gente perde a memória pra dizer pra outros né Dinho? É verdade! É! Aí... A gente vai... Dando um alô pra quem a gente... Se lembrando né Lorota? Se lembrando né! Tanta gente boa neste mundo rapaz que... E... E admiro o seu trabalho Dinho! É! Que eu vou... Eu vou agradecer o pessoal que ajudaram o menino... Gente! Vocês que ajudaram o menino que eu fiz aquela... Aquela pequena ajuda... Um abraço de coração pra você! Que Deus te dê... Indroba! Todos que ajudaram aquele rapaz! É! Que atendeu o nosso pedido né Dinho? É! Peça a Jesus Cristo que ele dava pra vocês pedir! Peça a Jesus Cristo que é... É o... É o... É o... É o... É o... É o... É... E pra ver esses vídeos se inscreve no canal Dinho Universo... Deixa o like e compartilhe! Pra ver... A Rezinha de Lorota! Fui! Vamos pro próximo vídeo! Tchau!